Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, tô aqui no Alphaville de Senador Canedo, mais precisamente aqui no Terras Alphas 2. Eu te mostrei esse sobrado aqui, sobrado de oportunidade, acabamento impecável. São três suítes plenas, 230 metros de área construída e detalhe, esse sobrado aqui você pode comprar ele sem entrada, zero entrada. Tá super avaliado aí pelo banco, pela Caixa Econômica Federal e o preço de venda tá perfeito. Eu vou te mostrar alguns detalhes aí, no final do vídeo eu te falo o preço, mas zero entrada, tá? Olha a fachada desse imóvel, gente. Acabamento impecável, como eu já falei aqui no Alphaville de Senador Canedo. 230 metros de área construída, terreno de 300 metros quadrados. Ali temos um mesclado ali enripado, ali é uma varanda de uma das suítes, eu vou te mostrar já já. Garagem confortável para quatro veículos, dois cobertos, dois aqui na rampa de acesso, que é revestida em porcelanato, paisagismo, iluminação aqui na frente, a pintura toda no cristal ornamental, tá? Acompanha comigo, acompanha comigo alguns detalhes desse imóvel, que eu tenho certeza que você vai se encantar, não por tudo que eu vou te mostrar, mas sim pelo preço, tá? Acompanha aí. Seja bem-vindo a mais uma bela oportunidade entrando aqui no nosso portfólio. Esse barulho é da cascata, tá? Olha isso. Tem os ambientes integrados, o ambiente aberto. Muito vidro, a iluminação natural é perfeita aqui, tá? Aqui, deixa eu dar um pra você entender. Sala de TV logo na entrada, com duas janelas verticais para iluminação natural. Onde eu estou, você pode colocar uma mesa de jantar, aí para 12 pessoas, talvez até 16 pessoas. Temos aqui um lavabo com pedra esculpida, na cubana com pedra esculpida. E aqui a sua cozinha, que é uma cozinha individual, né? Rica na pedra aí no preto São Gabriel. E aqui, lavanderia. A lavanderia, ela te dá acesso à lateral do imóvel, que nós chamamos aí de estêndulo, tá? Rica em esquadria de alumínio, ponto com ar-condicionado, tá? Saindo aqui, temos a nossa área de lazer. Churrasqueira, carvão. Onde você pode colocar outra mesa rústica aqui, uma mesa para churrasco mesmo. Um deck maravilhoso. Quando se trata de sobrar, dá o tanto de lote que sobrou para você. Um espetáculo. Temos ali um ponto de ducha. A piscina, ela tem hidromassagem, cascata, é aquecida. Deixa eu desligar essa cascata aqui. Deixa eu desligar essa cascata para você me entender melhor. Então, temos hidromassagem, iluminação, cascata e é aquecida, tá? Temos ali um ponto de ducha. Além de tudo isso, temos aqui um lavabo externo. E aqui, temos mais uma dispensa. Mais escondida, para você guardar bagunça. Casinha de gás e corredor de acesso lateral nas duas laterais do imóvel. O deck aqui ficou maravilhoso para você que tem criança e tem seu pet aí também. Tem espaço de lote também. E na lateral aqui, paisagismo. Vamos lá, deixa eu te mostrar um pouco da parte íntima. A escadaria também é revestida aqui no São Gabriel escovado. Vem comigo. Acabamento desse imóvel é top, vocês não tem noção. Aqui temos um hall no pavimento superior. Um espaço aqui para você fazer seu roupeiro. Vou te mostrar essa suíte, tá? Primeiro, com blackout ali, uma persiana, uma veneziana manual. Que te dá acesso à sua varanda que eu mostrei lá no início. Olha isso. E você contempla essa vista maravilhosa. Agora deixa eu te mostrar a suíte. Ah, o banheiro aqui da suíte. Água quente nas torneiras e nos chuveiros, tá? E vou te mostrar a suíte de quem faz o Pix. Essa aqui é uma suíte bem parecida com essa primeira. Então eu vou pular ela, vou mostrar a suíte de quem faz o Pix. Mas antes, olha a vista que você tem da sua sala. Incrível. Vem aqui. Essa aqui é a suíte de quem faz o pagamento. Olha isso. Espaço aqui só para cama e TV. Ponto para ar-condicionado. Rica em tomada. Olha o acabamento desse molde, gente. Porque aqui você tem um closet maravilhoso. Um closet muito espaçoso. Olha isso. E aqui, seu banheiro. Banheiro top, com duas cubas. Dois chuveiros. Um fica aqui mais escondido. Olha isso. Então um para cada para não dar briga. E um lixo maravilhoso. Olha, você viu o acabamento. E deixou uma pedra, uma soleira aqui. Para você colocar seu box em cima. Então, tudo bem pensado. Tudo bem planejado para você. O imóvel está apenas 1 milhão e 500 mil. Com uma super valorização e zero entrada.